Então, meus irmãos, vamos preparar a nossa abobrinha. Aqui eu coloquei um dente de alho só, porque como ele era grande, eu coloquei um só, óleo e sal. Sal a gosto, tá, gente? Aqui está a nossa abobrinha com pimentão. Tem um pouco de pimentão vermelho e pimentão verde. A gente vai jogar a nossa abobrinha aqui pra gente refogar a nossa abobrinha. E, gente, essa abobrinha aqui, vocês vão refogar ela. Vocês não vão colocar a água, tá? A própria água que vai colocar dela, que vai refogar ela, tá bom? Pra depois mexer bem. Nesse momento, vamos ter mais tempero. Ó, gente, misturei bem. Depois que vocês misturarem bem, vocês tampam. E deixem por 5 minutos, tá? Refogando. A própria água que tá vendo aqui, ó. A própria água lá do fundo da abobrinha que tá soltando. Essa própria água que vai cozinhar a abobrinha. Não precisam colocar água, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto vocês mostrando como é que ficou o resultado, tá bom? Depois de pronto. Gente, está pronto. Acabei de desligar o fogo. Ficou bem cozidinho. Ficou gostoso, tá? Ó, bem cozidinho. Tá uma delícia, gente. Agora é só vocês servirem. Servam aí na casa de vocês. Junto com a comida. E é isso, gente. Se inscreva no canal, tá? Deixa o like pra ajudar. E é isso. Beijos, beijos.